Ei, canal Realizações, como é que vai ir? Tudo bem, é lindo? Olha, pessoal, hoje estou com uma novidade aqui em foco. Olha, andando atrás daí, olha. Olha, vai veludo, vai. Vai veludo, solta aí, veludo. Solta aí, veludo. Me largue, veludo. Me sorte, pingo. Olha. Vai, veludo. Olha, sai, veludo. A novidade é o seguinte. Eu estou com um negócio aqui que é só para rico. Só para rico. Entendeu? É só para rico, não é para pobre de jeito nenhum. E eu estou procurando aí essa população mais carente aí para não falar mal. Mas eu acho que é melhor ajudar os políticos. Os politicados aí, nós vamos ajudar eles aí. Estou com um negócio aqui que é só para rico. E vou distribuir para os políticos aí, para esse pessoal aí, uma tosse braba. Que eu acho que eu peguei foi desse cachorro. Olha aí, isso aí só para Dilma Marro Lula. E esses políticos aí, se quiser, é doença de rico. Toma para você aí, vamos embora. Uma tosse de rebentar. Vocês não querem não? Olha, o veludo quer uma tossezinha, veludo. É doença de rico, veludo. É doença de rico, veludo. É só para rico, veludo. Nós é pobre, veludo. Nós é pobre, veludo. Não é para nós não, veludo. Não é para nós não, veludo. Olha aí. Olha aí. E doença de rico, uma tuberculose nos dois pulmões agudos. É só para rico isso aí. Mas vamos distribuir para os políticos aí que é melhor. Para os nossos governantes. Um abraço até logo. O que eu quero é que a velha está mexendo ali. O que é melhor? O que é melhor? Quer não, velho? Um negócio aqui só para rico. Quer não? O que é que eu quero? Uma tuberculose. Uma tuberculose aguda. Uma tuberculose aguda. Ela riu lá. Para, meu. Eu já passei para o veludo ali. Olha aí. Já passei para o veludo. Olha uma nova moda aí, pessoal. Olha aí, olha. Eita, mas tira isso aí, mani. Não, eu vi os cabos acerrando. O negócio do menino entrou na cabeça e saia. Mas não. Oi? Está na internet aí. Entrou na cabeça do menino. Serraram. Foi uma luta para tirar. Olha aí. Se alguém interessar, está aí. A doença de rico. Estou distribuindo aí. A população mais caliente. Mas eu acho melhor para Dilma e para o Lula. E para os políticos governantes aí. Doença de rico. Toma. Abraça aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. Estou meio ruim. Estou doentinha aí. Nada, nada. Em 100 anos doente. Em 100 anos doente. Com mais. Acho que essa toça aí eu peguei quando eu era vivo, né? E até hoje. No tempo que eu era vivo. No tempo que eu era menino. No tempo que eu romponco. Cadê, velho? Traz a comida, velho. Essa toça aí acho que é porque eu estou com fome. É porque eu estou com fome porque eu estou tossindo desse jeito. Mas vamos tomar um cafezinho aqui. Daqueles que arranca topo, ó. Café Marita 380. Vai. Ó. 3.0. Não posso virar para ali porque pode dar direito a autorais. Se virar para ali, dá direito a autorais no Google. No YouTube. Então tem que tomar muito cuidado. Quer dar direito a autorais. Não dá não. Epa. Virou. Vai dar direito a autorais. A velhinha apareceu. Homem, pelo amor de Deus. Vai estragar. Vai dar direito a autorais. Eita, tossi. Vai dar direito a autorais. Tomar cuidado. Tomar um cafezinho Marita que aí invita a dar direito a autorais. Tá, mas vai a sua foto. Ah, às vezes não tem nenhuma dessas coisas aqui, ó. Homem, por que tu não disse que isso aí estava quente, meu? Não, não sei. Você é doido, meu. Ah, eu falei que estava quente, meu. Você é doido, meu. Queimou a moela agora. Acaba já está ruim, já está morrendo. Acaba já está morrendo. Aí a velha traz um negócio fervendo do fogo e não diz que está quente. Acaba, toma. Como? Meu pai do céu, está golada errada. Ah, vai outra golada errada. Vixe, esse pano foi aquele que limparam o mijo do cachorro. Pelo amor de Deus, que não disse aí. Olha, foi aquele que limparam o mijo. Limpando o mijo do cachorro com o pano e eu estou limpando a boca. Não, eu vou limpando pra lá. Ei, então ela vem preparando a comida aí, ó. Lá, vamos feijão carinhoca. Esse é o carinhoca que eu fumo na... Você está apanhado? Esse é o carinhoca que eu fumo na serra, mãe. Você não. Põe deitado. O jaula. O moela de galinha, como é o nome? Figo de galinha, que moela de galinha. Me afastar que eu não posso tossir ali, não. Fogo de higiene. Tem mais cuidado com a salmonella. Então eu vou passar a salmonella aí que está matando. Não, não, não seja um tipo de galinha. Não. Não, 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 não. Olha lá. É isso aí, é? É, que arranca. Olha lá a tia falando. Olha lá, pessoal. Vou mostrar ali, ó. Joia rara. Joia rara, olha lá. Minha tia aí, ó. Pô, tia tirou mesmo. É tata aí. Já, olha. E está jovem, está bonita, não está, pessoal? Aí, ó. Minha tia está novinha, ó. Está jovem, jovem. É isso aí. Aqui nós duramos até 200 anos. É, até 200 anos nós velhos. Eu vou fazer essa carinha nova aqui, mas isso aqui tem uns 100 anos, menino, ó. Você vê o joinha bonito, ó. Esse dentinho. Carinhado. Tchau, pessoal. Até logo. Doença de rico, quem que é? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.